Olá pessoal, hoje vamos ver um método interessante para fazer a comunicação entre nossas janelas Esse método é o post message, que existe desde o HTML5, ES6 na verdade Bom, a gente muitas vezes quer abrir um e-frame ou quer abrir uma janela com o método open Window.open, o window.post message seria o nosso método novo E esse método permite a gente mandar uma mensagem entre uma janela e outra e ela capturar a partir de um evento É isso que a gente vai ver. Eu vou mostrar 3 HTMLs para vocês A página principal que abre um e-frame, que contém um e-frame, na verdade ela nem abre, já está lá o e-frame E abre uma outra página secundária Depois a gente vai ver um filminho onde mostramos isso em ação Inclusive ele pode ter conteúdo de outros domínios e tudo mais e fazer a comunicação Desde o outro domínio, capture o evento, etc. A gente vai mostrar exemplos bastante simples, mas que dão para dar uma ideia a vocês de como isso tudo funciona Então vamos começar por nossa primeira listagem Está aqui o post message Post message 1.html Aliás, post message sem nada, sem número HTML Está aqui ele Doctype, o título eu botei testando post message Para a gente diferenciar a gente pode ver os títulos de cada janela dessas, certo? O título, o H1, o header grande, dizendo teste com Windows post message Então, dentro desse post message, eu coloquei um parágrafo, um frame Enfatizado, com outra página de conteúdo E nesse frame eu estou colocando minha segunda página HTML Que é a post message 2, certo? E um nome e um ID para ela E o script é o que? O IN1, que é a minha outra janela Eu vou dar um window open post message1.html Então, o post message sem nada O post message2 é o e-frame O post message1 é essa janela que eu estou abrindo com o window open, né? E um timeout para depois de algum tempo mandar uma mensagem para a janela, certo? Ela lá vai mostrar, receber a mensagem, etc, etc E a mesma coisa, eu vou pegar esses frames Um frame com o nome vidframe, vidfr, né? E vou dar um post message nele E esta é uma mensagem enviada para o inframe Esse, como ele é escondido Depois a gente vai mostrar como acessar ele pelo DevTools Mas como ele é escondido para a gente não ficar caçando bruxas, né? Para ver onde é que está esse DevTools relacionado a ele Então, eu já botei, eu vou mostrar com um alert, né? Depois de 3 segundos Na linha 23, 3000 aí é 3 segundos Então, está aí o nosso script em geral Bom, vamos ver agora a segunda parte Que é o windows open Quando eu dou um open, né? Então, eu criei essa janela que eu estou mostrando o post message1.html O que é que ele contém? O título mudou, tem o window aux, né? Auxiliar O h1 na linha 8 mudou também Está aqui a listagem dele A página adicional com o window.open, né? E o script dele, aí é que vem como é que eu capturo esse evento Então, eu vou receber um evento tipo message Então, eu ponho um ad event listener Quer dizer, escute esse evento A gente já fez isso com cliques, com outros tipos de eventos Esse é o evento message, certo? Esse evento contém alguns campos diferentes dos eventos em geral A gente vai ver Um deles é o campo data Quer dizer, a chave .data Desse evento contém os dados que eu coloquei lá A gente está colocando string Mas eu poderia colocar um objeto qualquer Qualquer outro tipo Suportado por JavaScript E abrir aqui o tipo suportado E estou salvando na linha 12 Lá tem o let ev Que é uma variável só fora desse list, né? E estou salvando o evento lá Para a gente visualizar ele manualmente Tá? Quando eu abrir o DevTools Eu vou dar uma olhada nesse ev Bom, então isso encerra a minha segunda página Vamos agora a terceira página Que é o eFrame O que é que contém o eFrame? O título é diferente Eu estou dizendo que é um eFrame O H1 também na linha 8 Também um pouco diferente Dizendo que é um eFrame Na linha 10 Eu estou colocando dentro desse meu eFrame Um outro eFrame com o YouTube Tá? Eu não Não tem uma forma de colocar vídeo Etc. do YouTube Sem passar uma URL completa Então essa é a maneira A melhor maneira de eu embutir Um vídeo do YouTube Numa outra página Então coloquei aqui Certo? E o script É o que? É ver a mesma coisa parecida com a segunda janela Só eu vou salvar o evento no ev E vou dizer mensagem recebida e os dados Só que aqui eu não estou dando um console log Eu estou dando um alert Né? 16 Então vai popar uma janela do browser Dizendo olha, veio essa mensagem aqui E a gente vai ver esse pop-up Então vamos ao nosso vídeo O vídeo A página inicial que eu estou abrindo É aquela post msg Não precisa de servidor isso aí Tá? Poderia botar no servidor Mas não é realmente estritamente necessário Então vamos ao vídeo Ele já Ele popou, né? A página de vídeo já mostrou lá Não é o alert Depois de 3 segundos Aqui vocês veem que está a mensagem recebida Né? Tá ali E agora a gente vai ver como é que a gente vê essa mensagem recebida Só para mostrar que o vídeo funciona Então eu dei um cliquezinho ali No vídeo do YouTube Só um pedacinho para vocês verem Então ele funciona realmente Apesar de não estar nesse mesmo domínio O meu domínio aqui é um frame É um file, né? É local Não tem nem servidor Limpei aqui E vamos dar uma olhada Aqui olha Eu estou selecionando quais são os frames embutidos dentro desse Dessa janela Então tá aqui É o message event Que é aquele evento tipo message, né? E tá aqui a mensagem recebida Vocês podem ver aí Tem um monte de outras variáveis, né? Porque ele tem janela A janela pai, etc Bom Essa é a ideia Esse post message Ele funciona A gente dizendo qual a janela que a gente quer usar para enviar Se vocês revisarem Vocês vão ver que eu tive o cuidado de mandar para a janela correspondente Aonde eu quero que apareça o evento Bom, gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Deem uma olhada aí na listagem do vídeo Logo abaixo no YouTube, né? Vocês vão encontrar alguns livros meus Eu aconselho pelo menos para os principiantes O curso intensivo de JavaScript Então são todos publicados no Kindle, né? Pela Amazon Mas podem ter versão em papel também se vocês precisarem Eu aconselho usar pelo Kindle Inclusive o Kindle pode ser instalado num desktop ou num notebook Não precisa ser num celular nem no dispositivo apropriado Apropriado aquela maquininha Kindle que a Amazon vende Bom Se gostaram desse vídeo Por gentileza Deem-me um like, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal O Programador E até uma próxima palestra